Ora, nós estamos aqui no plenário 23 de maio, por sinal, eu estou até com saudade, viu, Didão? Porque todas as quintas aqui realizadas e hoje mais uma sessão ordinária realizada pela videoconferência e a gente já combinou até com o presidente aqui para a gente fazer um relato, uma vez que nós não pudemos participar, porque é videoconferência, então o Didão relata para a gente o que foi votado hoje, o que tivemos na sessão ordinária desta quinta-feira, Didão. Bom dia. Bom dia, Chico Neto, a todos do Grupo Liberdade, nosso amigo Alex Montenegro. Hoje finalizamos mais uma sessão virtual, sessão ordinária virtual, onde foi se discutido, Chico Neto, o assunto do momento basicamente. O nosso país vive por uma situação, está passando por uma situação muito complicada, delicada, brigas de interferências de governo federal, governo do estado, governo municipal, a justiça já entrando no bolo. Então assim, o nosso país hoje vive uma situação muito delicada, turbulência muito complicada, divergências de pensamentos. Mas, Chico Neto, nós aqui em Pacajuense estamos na responsabilidade de cuidar do nosso município, né? E graças a Deus, com toda essa situação, nós estamos vendo o nosso hospital, uma grande parte dela ser concluída. Também postos de saúde funcionando, quatro postos de saúde funcionando até nove horas da noite. Então em meio, a máscara está meio frouxa aqui, viu? Então em meio a toda essa turbulência, nós temos algumas ações que estão sendo tomadas, né? De urgência. E graças a Deus, nós temos buscado, de todas as formas, amparar a nossa população, quanto gestão, né? Quanto parlamento, é um dever do parlamentar discutir as ideias, levar em forma de requerimento a toda essa situação. E hoje não foi diferente, né? Pacajus, hoje foi mais uma vez discutido perante a sessão virtual, onde foi solicitado que o prefeito fornecesse ou amparasse, né? Digamos assim, os servidores que foram contaminados com esse vírus da saúde e da segurança também. A todos que estão nesse momento trabalhando e se expondo mais ainda. Nós também entramos com o pedido, solicitando ao prefeito que pudesse restabelecer a bolsa da banda de músicas Pedido Chaves, para que possa realmente dar esse amparo a esses profissionais que prestam um grande serviço para o nosso município, né? São cidadãos pacajuenses, enfim. Várias matérias referentes a esse caso foram discutidas hoje e aprovadas, né? Esperamos que o prefeito possa dar continuidade, né? E amparar esses nossos pedidos, que traz benefício diretamente à nossa população. Foi uma sessão basicamente tranquila, com algumas alterações nas falas dos vereadores, com toda essa insatisfação por muitos colocadas, né? Outras pessoas, mesmo com a insatisfação, mas entendem que o trabalho está sendo feito. Enfim, há essa divergência de pensamentos, né? Nós devemos tratar com respeito todos os lados, porque infelizmente grandes coisas estão sendo feitas, mas também no Brasil muitas situações estão ainda nessa turbulência toda, né? Enfim, é uma situação complicada. Espero que a CAB logo termine, para que nós possamos realmente respirar o novo ar e voltar às nossas atividades normais. Então, no geral, foram discutidas várias matérias referentes a melhorias para o atendimento da nossa população, que foi aprovada e esperamos ao prefeito municipal que possa atender esses pedidos do Poder Legislativo. Nós acompanhamos muito pouco, alguns trechos, só é bem verdade, inclusive até nós temos algumas fotos, né? Dessa videoconferência, que é a sessão ordinária da Câmara de Vereadores, inclusive até eu vi no momento em que Júnior Chaves, Rodrigo Araripe, pediram para usar da palavra no segundo expediente. Basicamente, o que foi o segundo expediente, Idão? O segundo expediente, Chico Neto, é onde o vereador faz um levantamento no geral, né? Lógico que os meninos estão na sua posição, na sua condição. O trabalho da oposição à gestão. Então, como é quase que normal, a oposição, ela pontua basicamente as falhas, né? Não fala dos avanços, mas fala das falhas, né? E aí cada um faz o seu papel. Prerrogativo de cada um. É, prerrogativo de cada um. Eu não posso aqui dizer que a gestão está fazendo tudo mil maravilhas, está tudo a mil maravilhas, porque essa pandemia foi pego de surpresa o nosso Brasil. Então, meio que o carro está rodando, as coisas estão acontecendo, e todos os gestores estão trabalhando, né? Então, terão grandes acertos, assim como o Pacajú está tendo, mas também deixará algumas falhas por conta mesmo de todo o processo legal. Até então, semana passada, nós não tínhamos uma rúbrica específica para tratar desse assunto, para comprar muitas coisas. Então, assim, foi tudo pego muito de surpresa. Mas não podemos esquecer, volto a dizer, o nosso hospital já está lindo lá, uma grande parte, com novos equipamentos. E se Deus quiser, estará já já servindo a nossa população. Quatro postos de saúde, sendo até nove horas da noite, servindo a nossa população com a equipe toda completa. Nós temos duas equipes fazendo esse trabalho de recolhimento dos testes, nas casas das pessoas, equipes completas também. Entrega de máscara, álcool em gel, sistema de atendimento da caixa, você não vê mais aquela fila toda na caixa, para buscar realmente amparar toda essa questão do isolamento, de manter as pessoas afastadas, só em casa de necessidade, e de serviços essenciais, ter esse trabalho. Enfim, tantas outras coisas que estão sendo ponderadas e trabalhadas, né? Mas pela gravidade do vírus, né? Mostra-se, Chico Neto, aqui, é como se fosse insuficiente muitas das coisas para a gravidade de todo esse processo. Nós temos um município de 80 mil habitantes, né? Às vezes a gente sente que a população queria que fosse feito o teste em todas as pessoas, né? É um município grande, de certa forma, da população, e que não tem condições de amparar diretamente, eficaz. Se fosse um problema programado, né? Poderia até ter uma resolutividade maior. Mas foram todos nós pegos de surpresa. Então, reconhecemos o trabalho do prefeito Bruno, das ações que estão sendo feitas, muito boas, muito importantes, Zona Rural sendo entregue, né? O kit de higienização, máscaras, enfim. Fazendo essa entrega em toda a Zona Rural também. Nós temos essa grande ferramenta, né? Que é a informação hoje, que está sendo bastante utilizada, feita pelo poder público. Mas também nós entendemos que essas pessoas que estão insatisfeitas, muitas delas, né? Porque se assombra com tudo isso. Está com medo de pegar esse vírus. E, às vezes, nem passam pelo médico e já chegam querendo fazer um teste, por exemplo, e tem essa dificuldade. Trâmite legal, né, gente? Trâmite legal, que nós temos que entender. Mas gera nisso, Chico Neto, muitas insatisfações que as pessoas vão para as redes sociais, né? E gera todo aquele transtorno. Mas, enfim, pedimos a Deus, né? Que só Ele pode nos livrar de todo esse vírus que nos afronta. E que Ele já, já, saia a nossa terra para que nós possamos dar continuidade dentro do trâmite legal que Pacajus vinha tendo, né? Mas, mesmo assim, com essa pandemia, grandes obras estão sendo concluídas. Cresce em tempo integral está sendo concluída. Escolas estão sendo reformadas. Para quando retornar os alunos já ter uma qualidade melhor no atendimento, né? E na estrutura física dos nossos alunos. E é isso aí. O trabalho é esse. Mesmo com as dificuldades, nós temos lutado, trabalhado para que possamos realmente dar uma estrutura melhor e dias melhores à nossa população. Eu queria, até mesmo, ver as palavras do Didão, assim, que esse momento de pandemia, de dificuldade, momento muito difícil para todos, é que pudesse, através desse momento, fazer uma reflexão que nós não somos nada, absolutamente nada, que até um vírus invisível destrói lares. Temos que ser muito temente a Deus para que eles possam dar a sabedoria necessária para passar por esse momento tão difícil, né, Didão? É um momento difícil, Chico Neto. Pegou, né, todas as classes estão sendo atingidas. Né, você vê na Unimed, reclama da saúde pública, na Unimed está tendo congestionamento, AP Vida, né, para quem tem seus planos também, grandes dificuldades. Então, assim, não adianta a gente aqui radicalizar as coisas, né? Não adianta a gente radicalizar as coisas. É momento de unir forças, passar por essa turbulência e pedir a Deus que já já volte as coisas normais. Hoje, quinta-feira, o governo do Estado deve dizer algumas medidas de retomada, né, da economia, do comércio, enfim. Tomara que seja já liberado tudo isso e a mídia possa trabalhar em cima de boas notícias, em cima daquilo que é bom, da essência boa, deixar de falar muito das coisas ruins, né, Chico Neto? Propagar o que é ruim. Propagar o que é ruim, isso é muito complicado. Então, que nós possamos unificar essa corrente, principalmente aqui no nosso município, para que nós possamos realmente olhar para a nossa população e ver uma população mais tranquila, né, mais calma com toda essa turbulência. Pedir a Deus que continue tendo misericórdia da nossa querida cidade de Pacajus. Obrigado, Didão. Obrigado, Chico Neto, a todos. Que Deus abençoe. E vamos continuar orando por nossa cidade, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e nós devemos cada vez mais ser gratos a Ele por tudo.